Olha, eu vim te falar que o óleo de coco está super em alta. Se você faz dieta ou se você está querendo comer mais saudável, está sabendo que o óleo de coco está aí na culinária bombando. Mas hoje eu vim trazer para você um produto para você cair de cabeça no óleo de coco. Não entendeu? Continua assistindo. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Bom, a gente acaba pensando que a gente quer comer saudável, né? Então vamos comer tudo à base de óleo de coco, farinha do coco, né? Ao invés de você comer a farinha de mandioca, você come farinha do coco, enfim. Hoje o coco está bombando. Os nossos cabelos não ficam atrás. Até porque essa história do óleo de coco é mais velho que minha avó. Isso é antigo, gente. E aí, nesse movimento de produtos à base de óleo de coco, vieram os produtos para os nossos cabelos. E aí eu recebi pela Embeleze esse trio aqui, ó, para eu conhecer. E o shampoo, ele possui uma densidade bem, bem hidratante. Então ele é aquele produto cintilante, cremoso, bem encorpado. Então quando você passa no cabelo, você já sente que assim, a hidratação está acontecendo. Além de fazer uma espuma legal. Ele lava bem e deixa o cabelo muito macio. Sozinho ele já faz um trabalho que muitos shampoo e condicionador, que eu já usei, não fazem. Eu também recebi o pote com a máscara. É bom lembrar que esses produtos, eles são 100% vegetais, tá? Então é algo que você usa sabendo que o teu cabelo está recebendo produto de excelente qualidade. Então se é 100%, tudo que é natural, nosso cabelo agradece. É aquela máscara que não sai do pote, você não sai do pote. Você soca, ela não sai. Esse aqui é o potinho pequeno. Esse aqui é o de 400, mas tem de 1kg. Depois dessa máscara, vem o mais maravilhoso de todos, que eu assim, me apaixonei quando eu vi. Foi esse óleo, que é o multifuncional capilar. Ele serve para a umectação. Ele serve como antifreeze. Ele serve para potencializar a máscara. Você começa a ver que o negócio é natural, porque ele, quando a temperatura está mais fria, ele fica duro. Então se você quiser usar, você tem que deixar em banho-maria para ele virar óleozinho para você usar no cabelo. Eu utilizei esses produtos de todas as formas que a embeleza e orienta. Gravei um vídeo onde eu falo os resultados, a minha experiência e o que eu achei, potencializando a máscara com esse óleo multifuncional. E depois eu fiz outro vídeo mostrando qual foi a minha experiência com a umectação antes de usar os produtos. Então eu vou te mostrar agora a minha experiência com essas duas formas de uso. Acabei de lavar meu cabelo. Eu utilizei o shampoo, que é o shampoo da linha, óleo de coco. Depois eu utilizei a máscara. Só que dessa vez, na hora que eu fui utilizar a máscara, eu potencializei ela. Coloquei esse óleo multifuncional capilar e aí ela fica assim até mais cremosa. Coloquei, apliquei no cabelo, deixei 10 minutinhos, depois lavei. Então agora eu vou escovar para te dizer o que eu achei dessa forma de fazer, tá? Voltei, até com a carinha um pouquinho melhor, né? Para mostrar o brilho do cabelo. Olha isso. Olha o brilho desse cabelo. Olha. Ele tá super macio, cheirinho bem suave, mas tá assim muito, muito, muito gostoso. Mas ao mesmo tempo eu percebo que ele tá assim pesadinho, sabe? Não tem aquela coisa flop, nem nada. Ele tá bem, bem pesadinho. Gostei bastante. Ele ficou com um brilho muito bonito. E ele tá assim bem maleável e bem sedoso. Perceba que ele tá bem nutrido. E aí 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 Olha, meu cabelo se deu muito bem. Eu gostei muito do produto. Ele deixou meu cabelo macio. Deixou meu cabelo com brilho. Amei, amei a utilização desse produto. Realmente valeu muito a pena. Um ponto negativo que eu achei, utilizando das três formas que a embeleza orienta, é que a umectação, eu achei que deixou meu cabelo muito pesado. Meu cabelo ficou mais oleoso, mais rápido. Quem lava todos os dias, eu acho que vai, não vai perceber essa oleosidade excessiva, né? Esse peso em excesso que o meu cabelo teve. Esse produto também tem um ponto muito positivo, que é o custo-benefício. A gente sabe que no mercado a embeleza tem um preço que é bem amigo, bem justo. E a gente tem acesso a vários lançamentos excelentes que eles colocam no mercado. Então você vai encontrar esses kits aqui por um preço que não é nenhum desespero, nenhum absurdo. E que dá pra caber no bolso. Essa parte é maravilhosa. Então era isso que eu queria te falar. A minha experiência com os produtos da Embeleza e da linha óleo de coco. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrita no Mulher Mais de 40, não espere mais. Se inscreva. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e vir fazer parte do canal. Tá legal? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.